A Estação Cultura está no ar e hoje falamos da semana de Teatro de Bonecos de Porto Alegre, do Festival Luso Brasileiro do Rio Grande do Sul e das atrações do Teatro de Rua aqui da capital. Conheça também a peça Somente Tu e Eu e começamos com o Prêmio Assorianos. Na noite de ontem foram conhecidos os destaques de 2013 na música. No ano do centenário de Lupicínio Rodrigues, a maior premiação da música gaúcha prestou homenagem ao compositor. Com a apresentação de músicos de estilos variados, foi mostrada a versatilidade do ícone da dor de cotovelo. O Lupicínio tem uma coisa que é muito interessante, ele tem uma ligação direta com as famílias porto-alegrenses. Todo mundo conheceu ou então viu ele passar, ou um parente escreveu uma letra, ou ele cruzou com alguém. Ele tem um convívio com a nossa cidade e é legal porque ele tem uma abrangência nacional. A obra dele é conhecida e gravada em vários lugares e ele não saiu daqui. Em 2013 foram lançados mais de 100 discos em Porto Alegre. O júri selecionou os destaques em cinco gêneros. Estou super feliz, é a primeira vez que eu participo do Assorianos como cantor ou como intérprete. Já tinha ganho uma vez com a mostra de CDs independentes. Que a gente ganhou menção honrosa. E esse ano, pô, um trabalho super legal. É o meu primeiro disco autoral, já concorrendo a Assorianos de Melhor Compositor. É uma honra, eu acho essa festa linda. Eu acho que só a indicação já é um prêmio. A princípio, quando saiu a metade das indicações, já eram duas. Agora concluíram com quatro. Ah, é legal. Porque é um trabalho que tu pode dizer que foi reconhecido, né? E nós, eu que sou de Porto Alegre, porque é difícil tu encontrar alguém de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, então adoro a minha cidade. E a minha música também, ela é um pouco misturada, né? Então, a indicação do tempo instrumental pra mim foi surpresa. E a premiação iniciou reconhecendo o trabalho de Daniel Wolff, que concorreu com dois discos em oito categorias. Acabou vencendo no gênero erudito, como melhor álbum, intérprete e instrumentista. São discos bastante diferentes. O Porto Alegre é um disco de música mais erudita e que faz um apanhado de música erudita composta em Porto Alegre nos últimos 30 anos. Então, são vários compositores. Eu sou autor só de uma das músicas. Já no Camerata de Consortes, é um disco instrumental e só com composições minhas, um pouco mais popular no estilo. Então, são bem diferentes os dois discos. No gênero instrumental, o grande vencedor da noite foi o maestro Tasso Bangle. Melhor compositor, arranjador e melhor disco ao lado da Camerata Pampiano. Esse ano faz 66 anos que eu venho fazendo o que eu posso, o que eu tenho, o que me foi dado pela natureza, pela minha mãe, meu pai. Música, música do sul, música gaúcho. E eu conto com esses caras aí para trabalhar junto comigo. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Obrigado. Os veteranos Humberto Gessinger e Dukalem Becker levaram o melhor compositor e instrumentista. Mas quem ganhou o melhor disco e intérprete foi a gurizada da banda Apanhador Só. A aceitação do trabalho não é só da crítica, é bastante do público também. A crítica, na verdade, ela se abriu mais para o trabalho da Apanhadora a partir desse último disco. Mas o público já vinha acompanhando bastante desde o primeiro álbum. E o nosso lance, a gente é uma banda independente desde o início e continua sendo, e pretendemos continuar sendo também. E a gente está, é muita estrada, muito trabalho, muito, muita, se encarnar mesmo para divulgar o trabalho por vias alternativas, até para criar vias alternativas de como chegar no público. É um trabalho onde eu juntei, resgatei, já vinha no Pocah-Vogal resgatando. Já ganhei um melhor instrumentista, nós fizemos com o trabalho do Pocah-Vogal. E continuei resgatando essa proposta de juntar o lance do cancioneiro com o instrumentista. Mostrar as canções, mas por trás das canções, mostrar as coisas técnicas que eu sempre, que mais no passado, na verdade, eu me destaquei por isso, pela questão técnica. Então, a voz violenta batucada é eu batucando, tocando técnicas com afinações diferentes, e cantando e mostrando as músicas simples, na verdade. E Vitor Ramil foi o grande vencedor da noite. Levou para casa quatro troféus, com o álbum Foi No Mês Que Vem. Melhor disco de MPB, arte gráfica, intérprete e disco do ano. Uma alegria para mim receber esse prêmio, numa noite que a gente tem aqui o Lupe como homenageado. Eu fico vendo o Lupecine e novos valores da nossa música, e pensando todo o tempo como a nossa música tem tido uma história bonita, cada vez mais legal, acrescentando coisas mais interessantes à música brasileira. Isso é muito bom, fico muito feliz. Estou ganhando um disco, um prêmio por um disco, em que eu regravei 32 músicas. Não é fácil cantar de novo 32 músicas, e então realmente me emociona muito. Muito obrigado. Estas homenagens que vocês me fazem Me faz bobagens e coisas bonitas que dizem que eu fiz Até este domingo acontece a Semana de Teatro de Bonecos, aqui em Porto Alegre, em 26 edições. Pela primeira vez, o evento recebe um grupo internacional da região da Andaluzia, na Espanha, e nós conversamos agora com Eva Serner, Roma Benito, eles que são do grupo Lagoteira de la Sotea, e o Biratã Carlos Gomes, do grupo Animações, aqui de Porto Alegre. O Bira, que já está aí nessa estrada, não é, Bira? Há 30 anos. Há 30 anos, e há 30 anos também envolvido com a Semana de Teatro de Bonecos. Sem dúvida. É um prazer para nós estar de volta com mais uma Semana de Teatro de Bonecos. Agora recebendo esses colegas, queridos amigos, que tive o prazer de conhecê-los na sua cidade, Jerez de la Fronteira, Andaluzia, né? E, coincidentemente, nessa 26ª edição, eles ganharam um projeto na Espanha, né? Que favorecia uma viagem a eles para algum lugar da América Latina. Elegeram, por sorte, o Brasil. E estamos recebendo em Porto Alegre, com muita alegria, essa dupla. E mais o Diego, que faz parte, que não está aqui presente, mas está aí no teatro montando o espetáculo, que a Mata de Alvaca, que acontece às 15h, hoje às 15h e às 20h, e amanhã repete nos mesmos horários, no teatro de câmara. Eva, há quantos anos existe o grupo? Profissional desde 1994, 94, pero anteriormente, não profissional, desde 1981. E vocês sempre estiveram, Juama, envolvidos com o teatro de pônecos? Sempre, perdão? Sempre estiveram envolvidos com o teatro de chíteres? Principalmente, sim. Aunque nosso campo de acção, no princípio, também era o teatro na rua e o jogo com os filhos. Mas, pouco a pouco, fomos tomando como principal trabalho o títere e o boneco. E no caso desse espetáculo, vocês até trouxeram aqui dois dos personagens da peça, que se chama La Mata de Alvaca. Alvaca é uma planta muito conhecida aqui dos brasileiros, não é? É, manjericão. 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 O peito manjericão. E no caso desse espetáculo, é um espetáculo para todos os públicos? Sim, para todos os públicos. Nós fazemos esse espetáculo a partir de um conto popular. Conto popular. Um conto popular, que se conta em Espanha, mas é um conto universal, do poder do poderoso, do príncipe sobre a menina, do masculino sobre a feminina, como ela se revela contra todo o poder estabelecido. E é um tema que, por incrível que pareça, esse tema do poder do homem sobre a mulher, que parece que está nos séculos passados, e a gente compreende que em todas as culturas isso está muito presente, e nessa medida acredito que tem uma repercussão super bacana, porque você estava falando que esse espetáculo aborda isso para todos os públicos, então a criança também já começa a refletir sobre a questão do feminismo. Sim, o conto popular não tem um objetivo do filho, da criança. O conto popular vai dirigido a toda a sociedade, a todo o povo. Então, ele tem a leitura para que o adulto o leia e para que o menino o leia também, e cada um faz a sua leitura. Então, este conto, como outros contos populares, pode contar-se aos meninos, às crianças, e também aos adultos. A técnica que vocês utilizam é o boneco de luva, né? O boneco de luva, o fantoche, o popular fantoche. O fantoche. Porém, tem a característica do que nós chamamos aqui do boneco francês, que é esse boneco com dois furos na cabeça para que possa agirá-lo, né? Porque geralmente o fantoche é manipulado dessa forma, né? A cabeça aqui e as mãos aqui. E eles manipulam assim porque a cabeça tem essa possibilidade de movimento. Vamos ver um pouquinho, então, como é que funciona os personagens do espetáculo. Os principais, né? O príncipe e a menina. E a menina. Mariquinha. Mariquinha. E ele? Bom, o príncipe está acostumbrado, suele dizer o que quer e ninguém contesta. Ninguém contesta. Ninguém contesta. Mas se encontra com alguém que sim, ele contesta. E isso, a ele... E ele está muito... Então, ele, agora, este traje está disfrazado. Ele está disfarçado. De rendeiro. De rendeiro. Porque ele tem uma barba falsa. Que vende as rendas. Mira, que outras atrações tem nesse final de semana, durante a semana? Ora, nós temos, então, hoje e amanhã, às 15 e às 20 horas, o La Goteira de la Sotea, no Teatro de Câmara. E, no domingo, temos a Caixa do Elefante, o Brick da Redenção. São os espetáculos que encerram a semana, já. Que legal. Então... Aí, hoje à noite, e hoje à noite, na Casa de Teatro, o grande e tradicional festeneco, com uma série de atrações. Música, alguma manipulação de boneco, alguma coisa, alguns esquetes e tal, vão ser apresentados na Casa de Teatro, a partir das 22. Mira, Eva, boa, obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada. Sejam bem-vindos, né? Então, lembrando que a 26ª Semana de Teatro de Ponex acontece até domingo, pelo endereço do Facebook, você acompanha a programação. E La Mata de Albaaca acontece, então, hoje e amanhã, né? Exatamente. 8 horas da noite, no Teatro de Câmara Tulipiva, na rua... Às 15 e às 8. Às 15 e às 8. E às 15 horas para as escolas, né? Na rua da República, 575. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para falar da estreia da peça Somente Tu e Eu e também do primeiro Festival Luso-Brasileiro do Rio Grande do Sul. É um instante só.